Em 1950, uma criação virtual de cientistas americanos, o relógio do dia do juízo final, está mais próximo do fatídico horário da meia-noite do que nunca. Com a onda de testes atômicos e o despertar da China, o mundo estremece. Ataques secretos inimigos inesperados. O mundo estremece na Ásia, na Coreia, na Indochina. Na Indochina, já faz cinco anos que os comunistas lutam contra os franceses. Na Coreia, em apenas dois meses, as forças da ONU contam 24 mil mortos, feridos ou presos. E ainda não conseguiram impedir a Coreia do Norte comunista de invadir a Coreia do Sul. Na capital norte-coreana, Pyongyang, um jovem ditador sorridente, porém implacável, governa. O nome dele é Kim Il-sung. Ele é o fundador daquela que será a primeira dinastia comunista da história. O seu regime, imposto por Stalin quando ele invadiu a Coreia do Norte em 1945, conta com um exército que foi treinado e equipado pelos soviéticos. O embaixador soviético, general Stikov, é o verdadeiro líder do país. Juntamente com Kim Il-sung, ele conseguiu convencer Stalin de que chegou a hora de invadir o Sul. O seu aliado, Mao Tse-tung, chefe do Partido Comunista Chinês, concordou. Ele disse, A aliança sino-soviética será o triunfo da paz. Nas Nações Unidas, o Conselho de Segurança condenou a agressão norte-coreana. Os Estados Unidos obtiveram um mandato para liderar a intervenção militar através de uma coalizão simbólica, composta por 22 países. As forças da ONU foram dominadas pelo exército norte-coreano e recuaram para o porto de Pusan, que está cercado há dois meses. No início de setembro de 1950, o comandante em chefe da coalizão, o general americano Douglas MacArthur, embarca em um navio de guerra sob a bandeira da ONU. MacArthur vê isso como o último recurso. Desembarcar na retaguarda dos norte-coreanos em Incheon, o porto de Seul. 15 de setembro de 1950. A flotilha aliada se aproxima de Incheon com 230 navios de guerra, a maioria norte-americanos. MacArthur autorizou a presença de um grupo de jornalistas internacionais. Entre eles está Henri de Touraine. Ele escreve... Com o pano de fundo cor-de-rosa do amanhecer, os fuzileiros navais norte-americanos demonstram o seu poderio para vingar a humilhação da infantaria, enquanto navios deslizam como peças de um tabuleiro de xadrez. Em seu livro Reminiscências, MacArthur escreve... A tensão é extrema. 40 mil homens estão prestes a se lançar em uma missão audaciosa para salvar 100 mil que estão lutando no sul. Se perdermos a guerra para o comunismo na Ásia, o destino da Europa será gravemente comprometido. Vencendo, a Europa continuará livre. Vamos, 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 vamos! Vamos lá! Depois de tomar o porto de Inchon, os fuzileiros navais saboreiam a sua vitória. Os cinegrafistas fazem um balanço do custo humano. Os sobreviventes do exército norte-coreano fugiram ou foram capturados. Como sempre, suas roupas são removidas para que não ocultem armas. É um triunfo de MacArthur. Como sempre, ele é seguido por um enxame de jornalistas. A partir de agora, ele é apelidado de O.J. Inchon. Ele faz uma pausa diante dos restos de um tanque soviético T-34 para fornecer uma prova do envolvimento de Moscou no conflito coreano. Enquanto Stalin continua a se posicionar como líder da luta pela paz. Ele faz com que os grandes partidos comunistas europeus organizem grandes protestos, com eslogans como Deixem a Coreia para os coreanos. Pare o ataque americano à Coreia. Tirem as mãos da Coreia. Kiu Inchong, o líder norte-coreano, surpreendido pelo desembarque americano em Inchon, tem uma reação estalinesca. Abaixo o imperialismo americano! Abaixo o imperialismo americano! Dun-ha! Dun-ha! Na Coreia do Sul, o avanço das forças da ONU para libertar o país desacelerou. Cinegrafistas arriscam a vida para filmar os combates cada vez mais violentos. Demora dez dias para as forças da ONU chegarem a Seul, a apenas 60 quilômetros de Inchon. Seul, a capital do sul, ocupada e reocupada, está devastada pelos combates. Entre as ruínas, uma população de órfãos famintos luta para sobreviver. Os norte-americanos descobrem um número pavoroso de valas comuns. Atrocidades. Um comitê de investigação revela que 30 mil prisioneiros sul-coreanos e 2 mil prisioneiros norte-americanos foram assassinados pelos norte-coreanos, batendo em retirada. Seul, 26 de setembro de 1950. A bandeira da ONU tremula sobre o palácio do governo praticamente intacto. MacArthur reintegra o presidente sul-coreano, Sing Man-hi, que declara, General MacArthur, nós o amamos como o salvador de nossa raça. Para Sing Man-hi, o retorno à paz significa que o seu país permanecerá dividido em dois. Ele quer cruzar o paralelo 38, que separa as duas Coreias desde 1945 e continuar avançando, mesmo sem autorização da ONU, até o Yalu, o grande rio que cria uma fronteira natural com a China. Você está cruzando o paralelo 38. Os norte-americanos fazem a vontade dos sul-coreanos e registram o cruzamento do paralelo 38. A reunificação do país está acontecendo à força, o que assusta os aliados da coalizão, que temem uma extensão do conflito. Em Seul, organizações de jovens sul-coreanos multiplicam os seus protestos com eslogans como Deem-nos armas para exterminar os comunistas. Os comunistas estão fugindo, atrás deles, atrás deles. Apesar das reservas da ONU, MacArthur, secretamente incentivado por seu governo, dá ao exército a ordem de cruzar o paralelo 38. Primeiro de outubro de 1950, os norte-americanos entram na Coreia do Norte. A mensagem deles é clara. O expansionismo comunista deve chegar ao fim. Onde houver uma ameaça, haverá uma reação e destruição. Kim Yusong está escondido nas montanhas. Ele se recusou a lutar porque sabe que a China logo entrará no conflito. A travessia americana do paralelo 38 é inaceitável para Mao Zedong, o líder dos comunistas chineses. Mao Zedong, se os imperialistas norte-americanos vencessem a guerra, eles nos ameaçariam. Não devemos deixar de ajudar os coreanos. Enviaremos voluntários para lá. 15 de outubro de 1950, duas semanas depois de atravessar o paralelo 38, em uma ilha no Pacífico, o presidente americano Harry Truman vem ao encontro do general MacArthur. Truman não veio só para fixar outra medalha no peito de MacArthur. Por trás dos sorrisos, Truman veio para expressar a sua preocupação. A CIA está enviando relatórios alarmantes sobre a ameaça de uma intervenção chinesa. MacArthur afirma que os chineses não têm os homens, nem os recursos. As suas tropas devem ocupar a Coreia do Norte para reestabelecer a paz. Levará apenas alguns dias. Os rapazes estarão em casa para o Natal. Truman retorna aos Estados Unidos tranquilizado. De fato, a Europa é a sua principal preocupação. Ele teme um cenário ao estilo coreano, no qual a Alemanha Oriental Comunista, a RDA, invada a Alemanha Ocidental, a República Federal, que deve ser imediatamente armada. No lado soviético, em Berlim Oriental, os ex-soldados de Hitler também são rearmados e inadequadamente chamados de Exército Popular Nacional. Os pobres alemães orientais, pinhões da Guerra Fria. Alguns entendem que precisam sair antes que seja tarde demais, antes que a polícia política da Alemanha Oriental, a temida Stasi, aperte mais o cerco pelas próximas três décadas. Os ocidentais fazem ideia de como tem sorte? Todos os anos, na França, os comunistas e os seus apoiadores se reúnem em número para uma festa organizada pelo jornal L'Humanité. Que celebra aqueles que atormentam o resto da Europa ou exigem a saída dos norte-americanos, que defendem a sua liberdade. É melhor ficar no escuro, escreve François Giraud, uma jornalista famosa da época, que acrescenta As fronteiras do mundo param em quem amamos. Outros jovens europeus se envolvem na luta contra o comunismo. Eliette, uma modelo da L'Human na época, viu seu noivo, um repórter de guerra, partir com o famoso batalhão coreano da França. Ele escreve para ela. Eles vão lutar para libertar um país que nem conhecem, como os jovens americanos que vieram aqui durante as duas guerras mundiais. Eliette responde. Não aguento mais o mundo da moda. Tão insípido, tão superficial. Ela se alista como enfermeira na Indochina. Apesar dos protestos dos estivadores comunistas agindo sob as ordens dos sindicatos e de Moscou, ela consegue partir com outras enfermeiras colonialistas. Este é o termo cunhado para as mulheres que fazem a longa viagem à Indochina, que Eliette considera solo francês. Em cinco anos, mais de 30 enfermeiras morreram lá. As substitutas precisam se adaptar rapidamente. Um último gesto elegante antes delas mergulharem em uma guerra que se arrasta sem fim. Os franceses procuraram uma solução política para acabar com o impasse. Um ano antes, eles chamaram de volta ao poder Baodai, ex-imperador de Anã. Anã, Tonkin e Cochinchina agora compõem o Vietnã. A Indochina francesa deixou para trás três países oficialmente soberanos. Juntamente com o Camboja e o Laos, eles formam o que é conhecido como Estados Associados. O exército francês não mais carrega o peso de defender uma colônia, mas um aliado que terá seu próprio exército e é aceito pela maioria da população do Sul. Os Estados Unidos reconhecem essas novas nações. Eles enviam uma missão militar e materiais de guerra que marcam o início de uma espiral em que se descobrirão presos. o mecanismo vicioso da Guerra Fria é acionado. Os países comunistas reconhecem a República Democrática do Vietnã como líder, o implacável Ho Chi Minh, que apenas controla uma zona montanhosa no norte, na fronteira da China de Mao. O que antes foi um pequeno grupo de combatentes da resistência, agora se transformou em um exército de 100 mil homens. Eles são armados e frequentemente supervisionados pelos chineses, mesmo no quartel general do seu líder militar, o general Diap. No outono de 1950, Diap e Ho Chi Minh querem uma vitória decisiva. Eles querem expulsar os franceses da antiga Rota Colonial 4 ou RC4, que segue a fronteira chinesa e entra em território comunista e assumir as posições estratégicas de Cao Bang, Dong Kei e Lang Song. Em 16 de setembro de 1950, a 308ª Divisão do Viet Minh ataca. Os franceses não esperavam essa reviravolta na guerra. Eles vinham lutando contra tropas de guerrilha, não unidades militares modernas e várias ondas de ataques. O jornalista francês Lucien Baudard escreve, o fanatismo asiático empurra o exército de Diap para os limites do horror. Os soldados são muito mais do que meros voluntários para a morte. Quando saem de suas trincheiras, já não vivem mais. como mortos vivos, eles se jogam na linha de fogo, uma pilha de corpos sacrificiais. Lucien Baudard revela que as posições francesas ao longo da RC4 estão caindo, uma após a outra. Os agricultores e as tribos que permanecem leais à França são abandonados e não têm escolha a não ser fugir. O comando militar francês ordena uma retirada que provará ser catastrófica. Em 10 de outubro de 1950, os franceses são emboscados. entre essa emboscada e a batalha da RC4, 5 mil homens são mortos, feridos ou desaparecem no lado francês. O Viet Minh, ao assumir os postos de Dong Ki e da RC4, levou quase 4 mil prisioneiros e apreendeu muitas armas e materiais. Os prisioneiros franceses caminham por dias até semanas em direção a verdadeiros campos da morte. Juntamente com seus homens, o tenente Jean-Jacques Buclair é submetido ao que os Viet Minh chamam de reeducação. Lavagem cerebral contínua com sessões intermináveis de autoavaliação e aulas sobre marxismo. O tenente Buclair lembra, os guardas do Viet Minh gritavam, todos vocês são colonialistas, criminosos de guerra e inimigos do povo vietnamita. Normalmente, nós o eliminaríamos, mas graças à política de clemência do presidente Ho Chi Minh, a sua vida será poupada e vocês se tornarão lutadores pela paz. Muitos prisioneiros se recusam e fazem apelos pela paz no Vietnã. Eles são deixados para morrer de fome. Segundo a propaganda, o Viet Minh recompensa aqueles que parecem aderir à sua ideologia, distribuindo fatias de abacaxi. A doutrinação é uma das principais armas deste conflito da Guerra Fria, um símbolo do confronto entre o Oriente e o Ocidente. Na Coreia, estes prisioneiros norte-americanos conseguiram escapar depois de sobreviverem a um inferno diferente, outra caminhada da morte imposta pelos norte-coreanos. Em Pyongyang, os norte-coreanos filmaram um desfile de uma coluna de prisioneiros norte-americanos. As tropas da ONU perseguindo os norte-coreanos tomaram Pyongyang, a capital norte-coreana, em 19 de outubro de 1950. para estes jovens norte-americanos, conquistar este símbolo do comunismo é um sinal de que a guerra acabou. Mas MacArthur continua avançando, porque o ditador do norte, Kim Il-sung, se recusou a se render, apesar de uma tentativa de mediação dos britânicos. As forças da ONU alcançam o Ialo, o rio que demarca a fronteira com a China comunista. No início de novembro de 1950, MacArthur prepara a sua ofensiva final contra o que resta do exército norte-coreano. Os rapazes só querem estar em casa para o Natal. Esses jovens norte-americanos, muitos foram reconvocados depois de lutar na Segunda Guerra Mundial. Haviam começado famílias. Eles sentem que estão no fim do mundo. O frio é brutal na Coreia do Norte, 20 graus Celsius negativos. Do outro lado do congelado rio Ialo, 300 mil soldados chineses se preparam para o combate. Mal, como Stalin, avança escondido. Essa é a marca registrada da Guerra Fria. Esses soldados são oficialmente voluntários, recrutados para combater o inimigo imperialista. Eles não usam insígnias oficiais do exército. Tampouco o seu comandante, o general Peng Duai. Ou os seus oficiais, incluindo o filho mais velho de Mao Tse-Tung, o tenente Mao An-Ning, de 28 anos. A data da ofensiva não foi escolhida ao acaso. 25 de novembro de 1950. Esse é um feriado para os norte-americanos, que aguardam a chegada de paraquedas com o seu tradicional Peru. É o dia de ação de graças, o dia de agradecimento, o dia em que os primeiros colonos dos Estados Unidos deram graças a Deus por sua proteção. 25 de novembro de 1950. Os chineses correm para atacar as posições norte-americanas. A força aérea da ONU se envolve imediatamente. Aviões de combate norte-americanos, australianos e britânicos jogam toneladas de napalm ou gasolina gelificada nos chineses. O filho de Mao é morto no bombardeio. Nada pode impedir o avanço estrondoso do exército de Mao e as suas ondas de homens sacrificados. A correspondente de guerra norte-americana Margaret Higgins escreve o poderio aéreo e artilharia não são suficientes quando você está em menor número. Nem os fuzileiros navais conseguiram lidar com as massas de chineses uivando e gritando. Essa é a primeira grande derrota para o corpo de elite dos militares norte-americanos. O número de baixas é impressionante. 20 mil mortos ou feridos em 10 dias. Assim começa a terrível retirada das forças da ONU durante o inverno gelado das montanhas da Coreia do Norte. A imprensa norte-americana questiona o presidente dos Estados Unidos. Truman declara tomaremos todas as medidas necessárias para enfrentar a situação militar. e a pergunta isso incluirá a bomba atômica? Truman responde isso inclui todas as armas que temos. Novembro de 1950. O relógio do juízo final. A simples menção do uso da bomba atômica mostra o medo crescente da guerra nuclear. os Estados Unidos se sentem cada vez mais atacados em duas frentes em determinados locais na Coreia e Indochina e na Europa ameaçados pela União Soviética. Truman realmente pretende lançar a bomba atômica sobre os chineses que estão expulsando os norte-americanos da Coreia? O governo norte-americano está dividido. O secretário de Estado Jim Edson embora favorável a tal decisão relata que há pressão dos britânicos. Para evitar uma escalada os aliados querem que a bomba atômica continue sendo uma arma de dissuasão. Sem a bomba atômica MacArthur na Coreia não tem outra opção se não recuar. Por trás dos grandes cartéis de drogas das montanhas de dólares e dos incontáveis crimes não existe uma pessoa qualquer. Existe uma sombra. É hora de colocar uma luz nessas histórias Traficantes Invisíveis novo episódio segunda 11 e 15 da noite no National Geographic Everything we do can be predicted everything They're fanatics We need the police You want to take them down? It's impossible You knew I was going to come here This place This place will not be good for you Deaths Ação ao trono. Estreia quinta, dez e meia da noite, no National Geographic. Oi? Danivete, chegou o antigases que pediram. Esse Lufthal, né? Sim, mandaram outro. Poxa. Mas é tudo igual, né? Bobeira, bobeira, seta de bobeira. Meu amor, não se engane, só Lufthal é Lufthal. Ele dissolve as bolhas e elimina os gases rapidinho. Eu vou pegar o Lufthal, mas canta de novo. Já comigo. Bobeira, bobeira, seta de bobeira. O melhor Lufthal é Lufthal. É tempo de valorizar as pequenas coisas. Por isso, conte com Lisofor, que mata 99,9% dos vírus, para que você possa aproveitar cada momento. Lisofor, S.C. Johnson. Bom dia, pessoal. Vamos pegar do início, hein? Está acontecendo alguma coisa. Algo incrível. Olha a Zara. Sabe o que você pode mudar? O futuro. Que a força esteja conosco. É como um sonho. Um sonho que se realiza. Você tem uma coisa muito rara. Mágica. Enfrentar condições de temperatura adversas. Construir a sua própria casa. Caçar o seu almoço. Consertar qualquer coisa em poucas mãos. Parece até um reality show de sobrevivência. Mas é uma vida de sobrevivência. Ilhados no Alasca. Novo episódio sexta. 11 e 15 da noite. No National Geographic. Em 8 de dezembro de 1950, os norte-americanos, sul-coreanos e os seus aliados se retiram pelo paralelo 38, que cruzaram três meses antes e abandonam a Coreia do Norte. A população norte-coreana, enfrentando a possibilidade do retorno do regime de Kim Il-sung, está em pânico. Um milhão de civis conseguem escapar para a Coreia do Sul, onde eles nem têm certeza de que estarão seguros. Mais ao sul, na Indochina, civis também são prisioneiros de guerra. No mesmo mês de dezembro de 1950, na Indochina ensanguentada, eles fogem das frentes de combate. A situação parece desesperadora. Como um esforço de última hora, o governo francês envia um de seus generais mais renomados para a Indochina. John Delatry de Itacin. Delatry chega a Saigon em 17 de dezembro de 1950. Ele parece um astro em seu lindo uniforme branco, mas sua bengala é um sinal de sua saúde frágil. Aos 60 anos, ele tem um passado glorioso. Em 8 de maio de 1945, em nome da França, ele assinou a rendição oficial do Terceiro Reich em Berlim. Todas as potências civis e militares da Indochina foram concedidas a ele. Primeiro, ele fala aos vietnamitas. Se você é comunista, junte-se ao Viet Minh. Mas, se você é patriota, lute pelo seu país. Esta guerra é sua. Nessa guerra civil, os soldados de Baodai são os irmãos e primos dos combatentes comunistas do Viet Minh, progressivamente mais doutrinados pelos maoístas chineses, a facção mais radical. O seu líder, o general Diap, juntamente com os seus conselheiros chineses, planeja não deixar tempo para Delatry agir. Eles vão atraí-lo para uma armadilha e espancar alguns franceses. O objetivo é avançar com os ataques em direção à cidade de Vinh Yen, nos limites da zona do Viet Minh. Em 13 de janeiro de 1951, Diap ataca com as suas divisões ofensivas a 308 e a 312. Desde o início dessa nova ofensiva do Viet Minh, o próprio Delatry comanda os seus soldados. Ele mobiliza todo o transporte aéreo disponível, junto com os regimentos do norte da África e as unidades de paraquedistas. O tenente de artilharia Robert Jambon escreve Foi-se a noção de perder. Finalmente temos um líder, um de verdade, que nos levará à vitória. Sinto como se estivesse vivendo um momento histórico. Nunca imaginei que a petulância do rei Delatry tivesse um efeito tão grande no moral das tropas. Delatry não hesita em usar grandes quantidades de napalm fornecidas pelos Estados Unidos. Em quatro dias, o Viet Minh é derrotado, deixando para trás 1.500 mortos, 6.000 feridos e 500 prisioneiros. As perdas no lado francês também são consideráveis. 800 homens estão fora de combate. Delatry não comemora a vitória. Ele explica ao jornalista Lucien Baudat que a batalha não termina enquanto a China continuar a apoiar, financiar e armar o Viet Minh. Delatry procura impedir a propagação do comunismo na Ásia. Ele se vê liderando a frente do sul, na Indochina, com MacArthur no norte, na Coreia. MacArthur consegue conter o avanço chinês e empurrá-los para além do paralelo 38, para a Coreia do Norte. Seul, 14 de março de 1951. A infeliz capital da Coreia do Sul, conquistada e reconquistada quatro vezes em oito meses, está agora sob controle da ONU novamente. A frente está mais ou menos estável, às custas de combates sangrentos. MacArthur vem para felicitar e condecorar os soldados. Estas são algumas das últimas imagens de MacArthur na Coreia. Feitas pelo cabo-chefe Berrer, que filmou os seus amigos e a assistente social conhecida como Pepita. Um deles escreveu... Soldados perdidos longe de casa. Voluntários do batalhão francês na Coreia conseguiram, graças a sua coragem, ganhar a admiração dos outros contingentes. Cruzados anticomunistas ou simplesmente guerreiros, eles morreram na lama e no frio como o nosso médico, comandante Jean-Louis, baleado enquanto ia tratar de soldados sul-coreanos. Um testemunho esquecido sobre uma luta cada vez mais brutal e cruel. Ao tentar conquistar ou defender as colunas e vales, um quarto do batalhão francês é perdido em combate corpo a corpo com baionetas. MacArthur ergue o seu copo para os franceses, conforme a tradição. Ele não vê outra solução se não recorrer à bomba atômica. Ele pede a Washington 34 dessas bombas. Um número não divulgado é entregue, mas sem ogivas nucleares. Truman é de opinião que MacArthur é incontrolável demais para receber essas armas. Alegando em subordinação, ele remove MacArthur de seu comando. 16 de abril de 1951. MacArthur embarca em seu avião pessoal, dizendo Fui demitido como uma empregada doméstica. Após a partida dele, Truman manda entregar nove ogivas nucleares. Ele agora tem os meios para sustentar as suas ameaças, mas é ele quem as controla. Para impedir uma terceira guerra mundial, eu considerei essencial remover o general MacArthur para que não houvesse dúvida ou confusão quanto ao real propósito e meta da nossa política. Ainda assim, Nova York homenageia MacArthur com um grande desfile na Broadway. O general encontra as palavras para fazer os Estados Unidos chorarem. O mundo mudou, muitas vezes. Mas ainda me lembro do refrão de uma das baladas mais populares da época. Os soldados velhos nunca morrem. Eles apenas desvanecem. A opinião pública acredita que a remoção de MacArthur enfraquece a posição dos Estados Unidos. O Los Angeles Times diz Na televisão norte-americana, o temível senador republicano Joseph McCarthy vê isso como um sinal de influência comunista nos mais altos níveis do governo. Muitas mães americanas que perderam filhos agora se perguntam por que não seguimos a teoria sensata do general Douglas MacArthur de revidar. Essa é a política externa suicida do Kremlin, ao ponto de ser controlada por comunistas em nosso governo. Washington, setembro de 1951. Como sempre, Jean Delatre de Tassini faz uma entrada dramática. MacArthur deixou o palco. O general francês se considera obrigado a apoiar a missão de MacArthur. Ele usa uma abraçadeira de luto e a sua esposa atrás dele veste preto. O seu único filho, um jovem oficial, acaba de ser morto na Indochina. Delatre quer usar o seu prestígio para exortar os norte-americanos a continuar com os seus esforços na Ásia. Caso contrário, haverá uma onda do que ele chama de colonialismo vermelho. Na Coreia e na Indochina, existe a mesma guerra. Há uma guerra na Ásia. E nós sabemos. E eu estou aqui, e em toda parte, explicando, demonstrando a verdade. de que a Coreia e a Indochina são o mesmo campo de batalha pela liberdade e contra o comunismo. Ao mesmo tempo, o simbólico transatlântico francês Liberté passa pela estátua da liberdade. Em Nova Iorque, no Conselho de Segurança da ONU, o representante norte-americano mostra uma arma soviética apreendida na Coreia. é para denunciar o crescente envolvimento de Stalin no conflito. Mas Stalin não fornece apenas artilharia leve aos norte-coreanos e chineses. Ele envia centenas de caças. O produto mais recente da indústria soviética, o modelo Mikoyan-Gurevich, modelo 15, também conhecido como MiG-15. Os aviões soviéticos são pintados com cores norte-coreanas. A propaganda se concentra nos rostos dos pilotos norte-coreanos, que na verdade são pouquíssimos. A maioria dos pilotos é soviética, que também supostamente são voluntários. Eles enfrentam os norte-americanos do primeiro combate de aviões a jato da história. Os norte-americanos escutam os seus adversários nos fones de ouvido falando russo. Para os norte-americanos, esses MiG-15 soviéticos são uma descoberta perturbadora. O seu Sabre F-86 é superado. O MiG voa mais rápido e mais alto. Os soviéticos agora dominam uma tecnologia muito avançada. No entanto, os pilotos norte-americanos assumem a liderança, porque são mais bem treinados. Um dos raros pilotos norte-coreanos deserta e consegue pousar com o seu MiG-15 em uma base norte-americana na Coreia do Sul. O nome do piloto é No Kun Sok. Ele recebe a recompensa de 100 mil dólares oferecida a qualquer piloto que entregar o seu MiG com os seus segredos. As suas primeiras palavras ao chegar, ficamos muito felizes por MacArthur ter sido removido, porque o temíamos acima de tudo. Desde a saída de MacArthur, a frente se estabilizou. Uma guerra de trincheiras começa. Homens continuam morrendo. Os homens continuam sofrendo em unidades de emergência também conhecidas como MASH, hospitais cirúrgicos móveis do exército que inspiram um filme, MASH, e 250 episódios de uma série cômica norte-americana de muito sucesso que dura 11 temporadas. Júlio de 1951. Em Keisong, Coreia do Norte, os correspondentes de guerra são convocados para uma reunião inicial com representantes da ONU, norte-coreanos e chineses, que até agora perderam quase 200 mil homens e buscam uma solução para o conflito. O Serviço Secreto Russo também os alertou para a presença de bombas atômicas norte-americanas. As negociações de cessar fogo se arrastam. Para passar o tempo, um cinegrafista filma norte-americano se comunicando pela primeira vez com norte-coreanos, que estão correndo grandes riscos para estar nesse jogo. após três meses de discussão, as negociações falham. De fato, é uma manobra de Stalin para deter uma ofensiva liderada pelas forças da ONU. Stalin é o principal obstáculo à paz. em Moscou, no grande desfile militar de 1º de maio de 1952, ele parece bem, apesar dos boatos sobre sua saúde. Estas imagens são examinadas atentamente por uma população torturada e dois milhões de deportados nos campos de concentração dos gulags. Todos o desejam morto, mas ele está muito vivo. Ele filma o seu superbombardeiro, capaz de carregar a sua bomba atômica e ao comando está um general da Força Aérea, Vasily Stalin, o filho dele. Stalin conquistará o mundo?